Música Comemorando o mês de aniversário da Fundação da Cidade, a Memória da Eletricidade lançou, em 21 de março, no Museu de Arte do Rio, o livro Energia Elétrica e Urbanização na Cidade do Rio de Janeiro. No debate realizado durante o evento, os pesquisadores que participaram da confecção do livro frisaram a importância emblemática da iniciativa. Bom, esse livro que a gente hoje está lançando aqui no março, na verdade ele começou quase 30 anos atrás. Quando a memória, pouco depois que a memória tinha sido criada, em 36, no ano seguinte a gente desenhou esse projeto de pesquisa para examinar pela primeira vez a articulação entre a disseminação da energia elétrica na cidade e o processo de urbanização do Rio de Janeiro. Na época, juntar esses dois assuntos não era muito comum. E como a memória se dedicava exatamente a estudar a história da energia elétrica no Brasil, nós achamos que esse podia ser um dos primeiros temas de estudo nosso. Então, nós reunimos uma equipe pequena, interdisciplinar, então nós tínhamos uma equipe arquitetos, uma geógrafa, historiadores, para fazer um olhar múltiplo sobre a cidade, sobre vários aspectos. E eles pesquisaram em muitas fontes animais, foram todos arquivos, arquivos da LAC, arquivos da cidade, para poder fazer esse levantamento e descobrir como a energia elétrica foi introduzida na cidade, desde as primeiras experiências ainda no século XIX e até mais ou menos a década de 40 do século XX, quando a energia elétrica já era um bem totalmente paralisado, né? Então, assim, se fosse um trabalho de manhã, né? Por meio, mas todo mundo. Mário Santos, que foi presidente da Memória da Eletricidade durante a realização do projeto, considera que a publicação é um marco na história da instituição. Essa inter-relação entre a cidade do Rio de Janeiro, onde o seu processo de urbanização com a energia elétrica é o trabalho, nesse corpo, o trabalho que eu leio. A memória se orgulha desse livro. E eu, como você perguntou, fui orgulho por ter tido chance de participar desse processo. O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., esteve presente e destacou a importância estratégica da memória da eletricidade. A memória é um privilégio. Eu não conheço nenhum setor de infraestrutura que tem uma instituição como a memória que não só guarda tudo isso, mas compartilha. E acho que essa é uma definição importante. Então, nós temos tudo guardado e nós compartilhamos de uma forma voluntária uma coisa muito bonita o trabalho que a memória vem fazendo. A publicação é editada pela Memória da Eletricidade, centro de preservação e memória do setor elétrico brasileiro. Com 320 páginas, conta com mais de duas centenas de fotos e ilustrações provenientes do acervo da própria memória, da Fundação Biblioteca Nacional, do Arquivo Nacional, do Arquivo Geral da Cidade e de outras instituições. Para adquiri-lo, entre em contato pelos nossos canais. Legenda Adriana Zanotto